Eu tô muito satisfeito com o plantel que eu tenho. Mas... Desde o primeiro dia que eu ganhei. Mas se o presidente ajudar com a graninha pra trazer mais gente, é melhor, né? Sim, até porque, Lucas, eu não esperava nesse momento. O Ramsey, eu não esperava nesse momento. O que eu pedi ao presidente é que ele não vendesse, se quisesse, contribuir pra que chegássemos a uma final. E no primeiro dia, na minha primeira reunião, eu pontuei os jogadores. Podem se preparar que nós vamos decidir um campeonato esse ano. E é estranho, porque um olhava pro outro com aquela cara de desconfiança, de incerteza, insegurança. Era interessante. E com o passar do tempo, eles me mostraram que eu podia confiar ainda mais. Então, assim, é uma troca. Eu tô muito feliz com o elenco que eu tenho. Com esse grupo, que pra mim, Galvão, de todas as equipes que eu passei, olha, poucas. Tem o espírito de guerra, de briga, de luta, de entrega, de você deixar tudo dentro de campo que essa equipe tem. Tem uns estrangeiros lá. Que essa equipe apresenta. Tem uns estrangeiros que parece que nasceram no São Paulo. Mas é brincadeira. O que eles... O que eles... O sentido de doação é muito grande. É muito grande. E o Caleri? Que coisa impressionante, cara. É... Parece que ele começou jogando lá. Me parece daqueles argentinos ou uruguaios que vêm jogar num time. O São Paulo teve alguns exemplos disso. Claro. Com o Fulano, com o Rio, com o Pedro Rocha. O São Paulo tem alguns exemplos de gente que chegou lá e marcou a história. Ele tá marcando o nome dele. Tá, tá, sim. Ele tem um problema físico agora, não tem? É, ele fez uma operação agora. Agora foi na Argentina, né? Ficou afastado aí uns 40 dias. No mínimo, 40 dias. Jesus. No tornozelo, fez uma limpeza. Ele tava jogando no sacrifício. No sacrifício. Mas sabe o que me impressionou? Comodado. Sabe o que me impressionou? E mesmo assim, rendendo. Foram dias tristes. E o São Paulo foi jogar com o Inter, com aquele campo encharcado. E isso acabou fazendo diferença no... Acho que foi no primeiro jogo da decisão com o Flamengo, não foi? Com o Flamengo. Eu tô em dúvida agora se foi nesse ou no segundo. Foi o primeiro. Que o Caleri não saiu. E ele tinha uma função... Vê se eu tô falando bobagem. Quando não dava pra... Que tinha que esticar uma bola, era em cima dele, ele escorava com o peito. Mas ele ia fazer falta pro time do Flamengo não sair. Ele ia puxar o cara pela camisa, dar uma porrada no outro. Brigar, pular de cabeça no chão na bola. E quando acabou o jogo, ele caiu desmaiado. Ele caiu desmaiado. A entrega desse cara daquele jogo me impressionou. É nesse sentido que eu falo. E o exemplo dele é que puxa muitos outros. Então, é isso que... Quando eu te disse que a maior conquista dessa equipe foi trazer o seu torcedor de novo. Foi... Olha, não é... Não são um, dois, cinco, seis que já me pararam e falaram... Dorival, eu voltei... Eu voltei a torcer pro São Paulo com muita vontade. Porque eu vi a entrega dos jogadores em campo. Então, eu acho que isso daí mostra o que é essa equipe, Galvão. É uma equipe simples, mas é uma equipe que tem uma fome... Tem uma fome... É a forma de falar, né? É uma equipe que joga com uma simplicidade, mas que ela é efetiva. Porque ela busca o resultado do início ao fim com muita entrega.